E aí, Bar Manny aqui de volta, aqui na área, nosso papo de bar. Vamos agora para um drink chamado Meia Luz. A Meia Luz. Licor de anis. Maravilha, hein? Batita. Eu já estou com poucas palavras. Uma dose. Sherry Branch, licor também, cereja. Mais uma dose. E gin, claro. Gin, claro. Mais uma dose. Lembrando que você tem que fazer em partes iguais. Ou seja, eu estou botando uma dose de cada. Você pode botar meia dose de cada, 15 doses de cada. Tá? Com a coqueteleira, lembrando que tem que ter gelo para bater, tá? E aí, eu vou botar a tampinha, vamos filtrar para o copo. Muito bonito, bastante gostosinho esse drink, hein? Recomendado. Para enfeitar, dar um gostinho a mais, uma cerejinha no fundo, que subiu. Vamos ver. Uma cereja não ficou no fundo, não, né? Ficou taboando aqui. Sensacional. É forte, só tem álcool. É um forte que dá para empenhar tranquilo. É interessante, é um gosto que eu não consigo ver qual que fica mais forte. Acho que é mais vaniche. Muito interessante. Aprovado. Cara, a cerveja de barman está acabando comigo. Aguento mais. Sacode, sacode. Bebe, bebe. Aí fica ruim. Aí tu prova de novo. Aí tu prova de novo. Caralho, é. Não dá mais não. Não dá mais não. Bebe, bebe, bebe. Barman, vai, vai, vai. Vira, barman, vira. Tchau.